O clima de tensão cresce na Venezuela com a proximidade das eleições presidenciais. Ontem, o ditador Nicolás Maduro ironizou a preocupação do presidente Lula sobre a ameaça feita pelo chavista de que haverá um banho de sangue no país caso ele seja derrotado. A reportagem é de Nicole Fusco. A ONG V.S. Infiltro, que documenta casos de censura, relatou que o bloqueio aos portais de notícias começou na última segunda-feira, por volta do meio-dia no horário da Venezuela. As restrições foram impostas nas principais operadoras de internet estatais e privadas do país. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa endossou as informações. Segundo a imprensa local, a ordem partiu da Comissão Nacional de Telecomunicações. Na rede social X, a plataforma Unitária Democrática criticou o bloqueio. Essa é a principal coalizão de oposição e a qual pertencem Edmundo Gonzalez, que lidera as intenções de votos em algumas pesquisas, e Maria Corina Machado, a principal figura da oposição. A coalizão escreveu que seguir censurando meios é uma medida que busca restringir o acesso à informação diante do 28 de julho, mas os venezuelanos a essa altura já têm claro o seu voto. A mídia venezuelana afirma também que, entre os sites com restrições, há pelo menos três que checam notícias falsas. Dois deles teriam sido bloqueados no início da campanha eleitoral. Na última sexta-feira, o ditador Nicolás Maduro já tinha chamado os meios de comunicação internacionais de lixo em um comício. Ele citou as agências e afirmou que esses veículos estão alegando que há fraudes nas eleições antes mesmo de o pleito acontecer. Na semana passada, num outro comício, Maduro disse que haverá banho de sangue e uma guerra civil na Venezuela caso ele não vença as eleições. A fala repercutiu mundialmente e foi condenada por diversos líderes mundiais, como o presidente Lula. O petista disse que ficou assustado com essa declaração de Maduro e afirmou que quem perde as eleições toma um banho de voto, não de sangue. Maduro respondeu Lula nesta terça-feira. Sem citar o nome do presidente brasileiro, ele disse que quem se preocupa deveria tomar um chá de camomila. As eleições venezuelanas estão marcadas para o próximo domingo, dia 28 de julho. O principal concorrente de Maduro é o ex-diplomata Edmundo Gonzalez. Ele saiu como candidato depois de a principal figura da oposição, Maria Corina Machado, ser impedida de concorrer. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Delfos, Gonzalez tem 59,1% das intenções de votos, enquanto Maduro tem 24,6%. São 7 horas e 17 minutos. Vamos ouvir os nossos comentaristas desta manhã. Amanda Cain, Cristiano Beraldo. Amanda, bom dia. O presidente venezuelano troca farpas com o presidente brasileiro, digamos assim. Há uma tentativa de impedir a divulgação de informações durante a disputa na Venezuela. As pesquisas de intenção de voto dão mais do que o dobro de vantagem para o candidato da oposição em relação a Nicolás Maduro. Qual é o rumo que a coisa está tomando na Venezuela para o domingo na sua avaliação? Amanda e Beraldo, bom dia para vocês novamente. Oi, Colombo. Bom dia, Beraldo, Lívia. Bom dia à nossa audiência. Talvez seja, infelizmente, justamente o rumo descrito por Maduro, né? Um banho de sangue, uma guerra civil. O governo Lula está um pouco atrasado, bastante atrasado nesse aspecto. Ele ainda está vendo se a Venezuela será uma democracia consolidada e que ela teria uma chance de mostrar ou de provar isso ao mundo nas eleições deste domingo, dia 28 de julho. Acontece que a Venezuela já é uma ditadura de fato há muitos anos e não é uma ditadurazinha. É uma ditadura que mata, persegue, encarcera adversários ou, como acontece no caso de ditaduras, inimigos políticos. Nos protestos de 2017 foram mais de 100 mortos. Há muito tempo o governo brasileiro já deveria ter reconhecido isso, aliás, como fazem muitos outros países da América Latina, e não deveria tomar um susto com as declarações do Maduro. Deveriam ter, sim, condenado veementemente uma fala como essa, que é uma ameaça, uma ameaça contra o próprio povo e a população de Maduro. Houve a assinatura do Acordo de Barbados, em que os Estados Unidos e outros países europeus, latino-americanos, deram uma espécie de segunda chance para o Maduro reverter as políticas, fazer um processo limpo de eleição e, em troca disso, ganhar a suspensão das sanções aos produtos venezuelanos. Mas não foi isso que a gente, principalmente o petróleo, mas não foi isso que a gente viu acontecer. Pelo contrário, o Maduro tem quebrado sistematicamente todas as regras desse acordo ao tirar opositores políticos, começando por Maria Corina Machado, que era a principal adversária político ali da capacidade, da possibilidade de concorrer livremente nessas eleições. Mas, ao que tudo indica, Edmundo Gonzalez será o vencedor. Agora, o que todo mundo quer saber é qual será a reação do governo venezuelano. Bom dia, Amanda, Lívia, Colombo. Bom dia à nossa audiência. Bom, o Brasil não está na posição mais confortável, digamos assim, para criticar a Venezuela em vários aspectos. Essa agência que promoveu a censura a esse site, ela atende o mesmo modelo que o governo brasileiro estava propondo para regular rede social, ter um órgão de censura ligado ao Anatel que pudesse dizer o que pode e o que não pode. A gente tem hoje, no governo brasileiro, o presidente da República que disse que queria ferrar, para não usar a palavra chula que ele usou, um senador da República, um ex-juiz. A gente viu, ao mesmo tempo em que a ex-presidente Dilma Rousseff que sofreu um processo de impeachment, ter os seus direitos políticos preservados numa decisão completamente absurda e claramente ilegal, porque isso não está escrito na lei, ao mesmo tempo que o ex-presidente Jair Bolsonaro hoje está inelegível por causa de uma reunião com embaixadores. Então o Brasil vai vivendo esses conflitos de realidade também e aí se coloca nessa posição menor na hora de enfrentar o absurdo que acontece na Venezuela. Ainda agora, em relação a essas eleições que estão absolutamente fraudadas desde então, porque Maduro vem tomando todas as medidas que ele pode para evitar a vitória da oposição e o Brasil mesmo assim vai mandar observadores. Então a gente não se coloca numa posição de destaque, de dimensão internacional para enfrentar essas posições absurdas de Nicolás Maduro.